Carreiro, meu amigo. Olá, caros amigos, seguidores, você que é inscrito, você que passa sempre aqui na condição de visitante, já quero te agradecer de antemão e dar o nosso muito obrigado por atender a nossa notificação ou a recomendação do YouTube e estar hoje aqui comigo no meio da floresta amazônica. Para mais uma aventura que é buscar as trepes aqui nesse carreador. Mas antes de você conferir como foi esse resultado, o que elas conseguiram registrar, vou te mostrar como foi o dia que eu deixei elas armadas aqui e o melhor, como foi para mim chegar hoje, para vir buscar e estar aqui com essa cara de cansado aqui, de sono. Para você ver como foi a saída, desde Porto Velho até agora esse momento. Só assim para poder levantar, amigo. Agora o garoto vai cavar agora. É muita ralação, mas vale a pena. Fica comigo. O abraço de hoje vai para os nossos amigos, o Paulinho Sport Fishing, né? Daqui, canal de pescaria aqui de Ariquemes, Rondônia. Vai também para o Orlando Araújo, em Rio Claro, em São Paulo. E para o Isaías Miranda, em Porto Velho, Rondônia. Para todos vocês, um grande abraço e bora para o vídeo. Como o sensor dessas câmeras, eles pegam muito, muito curto, uma distância muito curta, hoje eu vou deixar aqui no mesmo ponto, uma filmando aqui e a outra para cá. Assim quem aciona a câmera, na hora que vem passando aqui e essa câmera não filma, a outra vai pegar esse bicho, sempre indo de costa. Agora eu vou fazer a ponta desses troncos, a uma distância de uns três metros, eu vou enfincar o tronco e vou pegar aqueles cavacos e vou passar o meu suor em cima dele. Estou bastante suado aqui. E a ideia é que esses bichos que andam forrageando a floresta, ao encontrar esses cavacos com os meus feromônios aqui neles, eles vão parar para cheirar. E aí é nesse momento que a câmera vai ter para filmar mais tempo ele ali. Ele vai acionar a câmera e vai ser filmado. E se isso acontecer, você vai ver como funciona, tá bom? Bora lá. Estou filmando sozinho, não tem como segurar o celular. Vou ficar devendo e fazendo as imagens, vou tentar aqui, mas vamos ver, se não der... Tchau, tchau. Ali no meio, estão começando a fazer um banheirozinho, ali em cima é lá, vestígio dos porcos, cateto, pelo jeito ele máximo um ou dois, diferença pequena de rastros ali, é bando grande não, e aqui, lá pra gente filmar o cachorro vinagre. Sorte tá lançada. Antes de você ver o que as trepes conseguiram registrar, eu vou te mostrar como foi a saída lá de casa, pra mim chegar até aqui. Vai ser bom, vai ser bom, até aqui, com os conduzidos sem voo, é, vai ter uma brincadeirinha pra nós aqui, mas, faz olha como é que tá de rastro e cateto aqui, cara. Não tá cheio aqui, bom, eu vou cortar só o que pra passar e amanhã, novinhar, a gente termina de limpar. Tchau. 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 Até aqui foi tranquilo, espero que pra frente continue. É, meu amigo, agora não tem como gravar, agora vamos trabalhar aqui, só os dois, e apelar pro macaco baiano agora. Passar uma corda, um pedaço de corda ali na roda, laçar com o macaco baiano, e levantar a roda e botar um pedaço de pau debaixo, é o jeito. Pra trabalhar, ficar devendo as imagens. Só nós dois, humanamente falando, era impossível a gente levantar esse carro. O que que a gente fez? Tirou uma leva, uma leva aqui de, aproximadamente, uns quatro metros, né? Isso aqui é o famoso macaco baiano. Fizemos os cepos, que é os durmentes, jogamos toda a tralha fora. Quer dizer, descarregamos, né? Tudo. Aqui, rancho, rancho, refrigerante ali, tudo. Milho ali, ó, pros bichos. Então, a gente jogou tudo fora. Então, conseguiu levantar, cerramos, duas cristaneiras, botamos aqui, e... Vamos cavar agora, na frente. Pra facilitar aqui, com que esse pneu suba. Deu na terra? É, a terra tá aí no chão. E a gente vai fazer uma leva agora. E eu vou ficar devendo as imagens pra vocês, nós trabalhando, porque não tem como gravar. Só nós dois. Macaco baiano aí, ó. Ó, ó. Ó a bichura. Macaco baiano. Só assim pra poder levantar, amigo. Agora... Agora o outro vai cavar agora, ó. Nossa Senhora. Então, meus amigos, você viu aí... A confusão que foi... Pra nós chegar, né? A treme-terra... Gasta mais de quinze dias aí, nos reparos. Então, a gente... Tem uma grande dificuldade... Aqui em Porto Velho, porque... Não tem peças... Pra treme-terra. Então, muitas peças com acabamento, até mesmo dentro da cabine... Eu vou ter que mandar pra ficar de fora, porque aqui... Não tem. E... Quando tem, é muito difícil também a gente encontrar uma parceria, né? Então... A gente resolveu vir... Na caminhonete do Max... Aquela que sempre a gente passa nos vídeos rebocando ela... Só... E... Pensa numa atolada feopuda que foi aquela lá. Então, a gente veio chegar... Na sede já por volta das sete da manhã... E foi quando a gente... Descarregou as coisas e... Agarrou no sono. Acordei agora... Muito cansado de acabar de sair de um plantão o dia todo nos perrengues... E hoje... A gente vai tirar aqui as trepes... Vou levar agora... Pra processar... As imagens... Esperamos que ela tenha... Fito bons registros... E claro... Eu vou dividir... Se tiver feito bons e muitos registros... A gente vai dividir mais vídeos... E se não... A gente vai mostrar... Beleza? Acompanhei como vai ser... Essa brincadeira... As da paca... As de anta... E ali estão elas... Eu não joguei esse comaru aqui... E nem tem um pé de comaru aqui perto... Então isso aqui... É arte dos morcegos... O morcego vai lá na árvore... Cata esse cara... Vai trazendo... E outras vezes tentando tomar dele... Ele cai... Ele não desce aqui pra juntar esse... Ele volta de novo... Lá... E vai buscar um outro... Os morcegos... E outros roedores... Tem uma importância significativa... Para a... Dispersão... De longe da árvore mãe... Desses frutos... Vestígios tem bastante... Antes das trepes... Bora ver... Pelo menos... Uma noite... Um dia e uma noite... Que eu deixei... A trepe aqui armada... Eu levei o cartão embora... Foi aí que você viu... Na introdução do vídeo... Fez esses registros... Se um dia e uma noite... Ela fez esses registros... Eu creio que nesses... Ela conseguiu aí... Registrar... A galera que passa por aqui... Vamos embora... Orquestra... Deio... Ó... Vamos lá. Tem muito mais, mas eu vou mostrar para vocês em um outro conteúdo, em outro vídeo. Eu tinha certeza que esse carreador não ia nos decepcionar, porque quem já acompanha o nosso canal sabe que aqui foi um dos primeiros pontos onde a gente começou a monitorar com as trepes e eu tinha certeza que pelo que esse ponto, pelo que esse carreador já tinha nos proporcionado, eu tinha certeza absoluta que não ia ser diferente. E agora está chegando aqui um vídeo onde o Agnus conseguiu registrar um bando de queixada que saiu aqui, perto dos esquerdos porcos. Isso você vai ver em breve aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo e no nosso próximo vídeo eu vou concluir para você o que as trepes conseguiram registrar ali. Uma delas. que na verdade eu te mostrei hoje só de uma. Eu não vou mostrar de todas. Primeiramente eu vou mostrar a do lado de cá e a de lá. Fiquem todos na companhia de Deus, que é sempre a melhor que existirá. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro, que é muito breve. Fui.